Boa noite a todos, bem-vindos à minha festa de 100 mil inscritos. Hoje a gente tem uma novidade porque nós temos o quê? Equipe Gloss na balada. Luísa, jornalista oficial e Thayná, blogueira oficial da festa. Hoje não é comigo não, tá? Hoje é com elas e elas vão falar de todos os looks do evento. Vão falar mal, vão falar bem. Espera pra ver. Porque eu falo também, sabe? Porque eu sou sincera. E aí, como é que tá? Não, eu vou pegar leve, gente. Eu não sou uma pessoa do coração tão ruim assim como ela. Mentira! E você vai pegar leve? A gente tem que ser realista, né? Acertou, tá tudo certo. Aqui o que reina é o realismo. Bem-vindos à minha festa de 100 mil inscritos. E aí, oi? E aí, oi? E aí, oi? Oi? E aí, oi? Fala, galera! A gente tá aqui agora com a Renata e a Pamela, bloggers, influencers, sabem tudo de look, né? E aí? Fala pra gente no que vocês inspiraram pra montar o look casual chique de hoje pra festa. Então, eu não sou nada chique, né? Vocês podem ver, então eu vim mais de casual. Mas eu optei por um total jeans, né? Que tá muito, assim, em alta. Então, é tendência. A gente coloca e arrasa do mesmo jeito. E você? Bom, eu estava até ontem sem look. Fui catar algum look lá na Glória. Achei algumas opções, mas aí eu resolvi mais à vontade, uma calcinha mais lá pra poder dançar, né? E curtir bastante a festa. Comodidade acima de tudo, né? Obrigada, meninas! A gente tá aqui agora com a Lili. E aí, Lili? Qual foi a sua inspiração pra montar esse seu look chique de hoje pra festa? Então, eu gosto muito de versatilizar peças, né? Então, esse aqui eu fiz a inspiração. Eu coloquei o vestido e coloquei uma saia por cima pra dar uma mudada no visual. Ah, que legal, viu? Pegou uma peça, que é um vestido, transformou em blusa e fez um outro look diferente. Ah, nossa! Pega essa dica. Obrigada, amor. Agora a gente tá aqui com a Laiane e com a Bianca, que, ó, optaram por um pretinho, mas nada básico, né? E aí, meninas, o que vocês se inspiraram pra montar o casual chique de vocês? Bom, hoje eu vim com o vestidinho mais compridinho, que tava um pouquinho frio, né? Aí eu vim pra avenida. É, Vitória sempre instável nesse clima, né? É, o tempo é uma loucura, mas eu me preparei de acordo com o horário, que era seis e meia, sete horas da noite, né? Da tarde, mais ou menos. E aí, escolhi uma sainha midi e vim com o basiquinha. Basica nada, chique as duas. Obrigada, menina. Agora a gente tá com a Thayná. A Thayná não veio só pra falar do look, não, tá? Porque ela vai ajudar a gente também nessa parada, porque ela entende bem mais. Só cheguei atrasada, né? Mas também... Faz parte, faz parte. Tipo noiva. Mas conta pra gente, no que você se inspirou pra montar o seu casual chique? Gente, que pergunta difícil. Eu não sei. Na verdade, só queria alguma coisa com brilho, porque eu acho que a festa pede. É uma comemoração, então acho que a gente tem tudo a ver com isso, né? Brilho, glamour, essas coisas. Então foi o meu ponto de partida, assim. E um curtinho, mais pro lado básico, assim, pra dar um contraste. Básico, chique, né? Ai, pera, que eu tô... É a primeira entrevista de hoje? Não, vamos entrevistar, Thayná. Vamos entrevistar. É, eu acho que é mais fácil, porque eu tô um pouco tímida, eu tô meio... É a primeira. O Enzo não tem muita timidez, não. Inibida. A primeira de hoje, Thayná. É, eu acabei de chegar. É, eu vi que você chegou. Aí a gente viu, a gente tá na vida. Passou a nossa frente na fila. Isso, muito bom, eu gostei, inclusive. A gente tá conversando aqui, porque eu furei a fila, entendeu? Eu passei na frente deles, eu sou uma pessoa muito educada, porque eu cheguei atrasada pra fazer esse papel aqui que eu tô fazendo. E aí, eu queria saber de vocês o seguinte, que eles já são famosinhos, você já conhece, né? No canal da Letícia. O que vocês se inspiraram por esse look de vocês, entendeu? Qual foi o ponto de partida, as tendências que vocês seguiram? Fala aí, às vezes é um cara bonito, mas a gente vai se falar. É, eu olhando o meu guarda-roupa, vi lá uma camisa jeans, eu costumo me sentir bem usando camisa jeans de manga comprida. Com essa mesma calça, esse mesmo tênis, quando eu vou sair pros lugares, quando eu vou no Bebis, quando eu vou nas boates. Não faça propaganda de lugares, não cadê? Exato, eu me sinto bem, então eu decidi que eu viria assim, pra exigiar a Letícia. Entendi, inclusive a Letícia já deu dicas de camisa jeans, entendeu? Acho que ele pegou essa dica por lá, hein? Exatamente. Eu não peguei dica nenhuma com a Letícia, infelizmente. Eu não tenho essa habilidade. Fui no guarda-roupa, olhei uma camisa assim, porque eu tenho selecionado umas três mais top para os eventos como esse. Fui lá, que até a camisa ali, a calça jeans estava limpa, o sapato, falei, esse sapato aqui mesmo, azul marinho. Pronto, bem simples, pretão básico, caveira, tem muita coisa. Pretinho básico, né, amor? Isso funciona até com homem, quem nunca? Agora a gente tá aqui com a Márcia e com a Pamela. E a gente vai perguntar também, curiosidade, como vocês se inspiraram para montar o look casual chique de vocês? O meu foi o tempo. Foi o tempo? Tempo de vitória, né? Falei, já sei que roupa que eu vou. E o seu? Então, eu aproveitei essa oportunidade agora do Outubro Rosa, né? Ah, e essa, vai, então, é tudo. Além do Outubro Rosa, que é som de rosa para o verão da gente hoje, né? Esse som de rosinha mais claro, entendeu? Aí eu unia as duas coisas. Juntou a tendência com o som de fazer o bem, né, galera? Obrigada, meninas. Obrigada. Desculpa, querida, como é seu nome ou não te conheço? Meu nome é Roberta Leite, tudo bem? Prazer. Prazer, querida. Também, né, com esse rostinho, né, querida? Vocês não precisam de muito, né? Precisa ver nua, mentira. Não dá. Mas não precisa de muita coisa, né? Bonequinha, fazer o quê? Agora eu tô com o Caio e eu quero saber dele. Do que ele se inspirou? Como eu tô perguntando pra todo mundo, eu quero saber dele. Principalmente pros homens, né? São mais difíceis na hora de escolher o look. Eu quero saber, de onde veio a sua inspiração? Então, não tem melhor inspiração do que a própria Letícia Cicado. Como eu sou um seguidor assíduo, um dos primeiros, acompanho sempre o canal e capto todas as dicas de roupa que ela dá pra homem também. Então, baseio tudo nas dicas dela. É isso aí, porque eu sou própria, já vi vídeo dela também, ela fala super de camisa estilo jeans, assim. Eu tô medo por deve. Tem tipo de calça, então não tem inspiração melhor. Seguidor mesmo! Obrigada! Então, né? Agora eu vou fazer um corpo pequeno, nada. Eu achei que eu tava alta. Não, eu que achava alta também, né? Ela não veio antes de liberar. Ela tá ruiva, maravilhosa. Eu quero saber dela. Eu quero saber, né? Eu preciso ver se eu tenho um real pra mim. Então, na real, eu preciso abrir. A gente falou que não faz o que eu tenho. E aí, eu fui lá pra ver o vestido, que é uma espelha maravilhosa. E aí, eu fui lá pra ver o vestido, que é uma espelha maravilhosa. Arrasou, né, gente? Arrasou. Também, né? E aí, com o cabelo, maravilhoso. Esse olho, pouca coisa. Exato, é assim. Agora a gente tá aqui com o Luiz, que já é um velho conhecido do canal, né, galera? E aí, o que você se inspirou pra montar o look casual chique da Letícia Secato? Olha, eu me inspirei em tentar não errar no look. Então, eu acho que uma camisa social branca com jeans é uma escolha segura, entendeu? Então, essa foi a minha inspiração. Acertou em cheio, né, gente? Galera, agora a gente tá aqui com a Rayane, que apostou no look total black, mas arrasando, né, gente? Muito obrigada. Em que você se inspirou pra montar esse look de hoje? Na tendência do couro e do duly, no momento, né? Eu misturei os dois e mantei o look hoje. E essa bolsa é maravilhosa, gente. Olha essa bolsa. Esse aqui é um super achado da Rene. Bordado, super tendência, tô apaixonada. Já pega essa dica, hein, gente? Agora a gente tá aqui com a Samela, que de maquiagem a gente já sabe que arrasa, né? Ó, aprova. Agora a gente quer saber em que você se inspirou pra montar o seu look casual chique pra hoje. Então, eu procurei um longo, mas eu quis estampado pra tirar um pouco essa ideia de muito social. Então foi mais ou menos isso que eu pensei na hora de montar meu look. Arrasou? Claro, né, gente? O longo não tem erro. Agora a gente tá aqui com a Karina e com a Aline. E elas também vão falar pra gente no que se inspiraram pra montar o look fashion de hoje. Fala, menina. Olha, não tive muita inspiração. Eu acho muito bonito o vestido mais... Na verdade, esse vestido eu acho que na Karina ficaria no joelho. Mas como eu sou baixinha, virou midi. Então eu gosto muito do modelo. Então, inspiração. Tá quase um longuete. O que não falta é moda. Tá quase um longuete, eu também. Eu queijo um look mais é de like, né? Mais menininha, assim. E aí, dê uma caprichada no cabelo pra ver se ficam diferentes. Pra compor, né? E aí, estão aprovadas? Olha, eu queria dizer que não, né? Porque eu não gosto um pouco dessas pessoas. É óbvio que estão aprovadas. Tá perdendo tempo. Pode isso. Só uma das funcionárias que come? Tá perdendo tempo. Não me faça brincadeira. Olha, eu quero ver meus direitos, tá bom? Isso é trabalho escravo. Processa. Vai rolar, certeza. Vai rolar, certeza. Agora a gente tá aqui com a Laíse. E ela vai contar como ela se inspirou pra montar este look maravilhoso pra hoje à noite. Olha, eu acho assim que macacão não tem erro. Ainda mais quando for longo. E por estar frio também eu coloquei esse colete de pelinho. E eu acho que super combinou com o Casual Chique em cima da festa também. Verdade. E aí, tá aprovada? Aprovada, né, gente? Tá mais que certa, que veio agasalhada, entendeu? Eu tô passando um frio aqui que eu vou de alcinha. Mas eu já tinha programado esse look, então não tinha como trocar. Laíse tá aprovadíssimo. Agora a gente tá aqui com o Homem e uma Mulher. Pra gente ver esse contraste de como se compor pra uma festa. Casual chique. Maria e Rafael, em que vocês se inspiraram pra montar o look da peça de hoje? Ai, gente, sério? É pra falar mesmo? Então, me inspirei na Letícia, lógico. Arrasou, né? Então você tá em cheio, né? Com certeza. E você? A mesma coisa, especialmente pra festa de Lelê, porque tá sensacional. E aí, Fainá? Estão aprovados? Claro, né, meu amor? O pretinho é sempre um clássico, né? Quem aposta no preto não tem erro. E homens de camisa social, gente, é outro dos 500, né? Por favor. Aprovadíssimos, então, hein? Prejuízo. Queria falar uma coisa. Se vocês quiserem saber sobre os fornecedores, me perguntam, porque eu tô experimentando tudo. Não vim pra fazer figuração, entendeu? Eu vim pra experimentar mesmo, comer, mesmo degustação. Não sou de ferro, então, quando eu vi, a gente come. Foi isso que eu tô pregindo. Então, todo mundo quiser saber, ah, qual era aquele... O Tainá. O Tainá vai saber, tá, galera? Agora a gente tá aqui com outro youtuber, a Gabriela. E ela vai contar pra gente como ela se inspirou pra montar esse look aqui, gente. Tá maravilhoso, velho. Na verdade, eu me inspirei na roupa do Taino Amaro, ó lá, guardado. Brincadeio. Mas a verdade mesmo é que esse é um macacão, tá? O macacão é a última moda, assim, parece que você tá ficando a moda. Ele tem umas mangas bufantes que são última tendência. Eu aproveitei um cintão que eu tenho lá, guardado também, pra sempre, um cinturão. Coloquei aqui pra marcar bem a cintura de couro também, que é a última tendência. Porque tudo isso alonga, valoriza o corpo. E ainda tá frio hoje. Eu aproveitei pra tirar a manga alco-brida do armário. É isso. Viu, gente? Não foi o look que ela achou no armário. Ela pensou muito bem pra montar isso aqui. Galera, acho que agora foi, né? Foi, né, gente? Já cheguei atrasada, parei o tempo todo pra comer. Como eu falei, eu sou filha de Deus, entendeu? Eu não vim aqui só pra trabalhar, até porque eu não estou recebendo para isso. Então, agora eu também quero curtir a festa. E você? Eu acho que tá na hora, né? Acho que a gente merece. Vocês gostaram? A gente espera que sim. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário. Eu não sei, eu tenho um pouquinho de problema, eu demorei pra pegar. É que a gente tá cansada, tá na hora de se divertir, né? Beijo!